Os melhores produtos que a sua casa, seu escritório, sua área de lazer merecem, estão na queima de estoque das lojas G. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Deixa eu contar pra você que tá cheio de oferta. Já que o Lucas tá aqui te mostrando e te lembrando que é tudo em 12 vezes sem juros, vamos ver o que temos aqui que dá pra mostrar pra você. Tem caixa organizadora 53 litros por R$ 29,99. Chega cá que temos 60 litros fechados R$ 44,99. Tem banqueta por R$ 24,99, outro dia perguntaram, né? Tem banqueta, claro que tem nas lojas G. Tudo você encontra nas lojas G. Tem caixa organizadora de 31 litros por R$ 39,99. Caixa organizadora por R$ 49,99, 30 litros. Ah, Rodrigo, por que que ela é mais cara? Essa aqui, por exemplo, ela tem o clique. Sabe aquele clique famoso aqui? Tá vendo? Garante muito mais segurança pra você. Por isso, às vezes, a diferença de preço. Ah, o cavalinho, opa-upa, R$ 79,99. Aproveite, viu? Lembrando que você parcela tudo em 12 vezes sem juros. Ah, temos mais produtos aqui na frente da loja pra você aproveitar. Esse tá valendo muito a pena. Porque é conjunto de pote organizador por R$ 9,99. Você faz a comida, congela, fica tudo pra semana inteira prontinho pra você. Só R$ 9,99 menos de R$ 1,00 por pote. Que é outro produto útil. É esse protetor de porta. Não só pros insetos não entrarem na sua casa, mas também nesse período de chuva. Às vezes você tem alguma porta, como na minha casa, por exemplo. Que dependendo do ângulo da chuva, cai tudo na porta, você coloca, só que a água não entra na sua casa. Tem kit conjunto cozinha. Cinco peças, pera atenção. Cinco peças por R$ 12,49. Custava R$ 24,99, agora tá R$ 12,49. Vem o lixo, vem o porta esponja, vem o porta detergente, vem o rodinho e vem já o cesto de lixo. Viu, R$ 12,49 não paga nem o cesto de lixo, eu falei cesto de lixo, eu acho, né? Desculpa, perdão, gente. Não paga nem o escorredor de pratos que você encontra por aí. Aqui tá R$ 12,49 tudo isso. Tem feirão imbatível, R$ 14,99. Escuta, todo tipo de forma, canecas e tudo mais você encontra por R$ 14,99. Tem pipoca doce por R$ 4,99. É meio quilo aí, meio, 200 gramas de pipoca por R$ 4,99. Tem o kit pia com três peças só. R$ 4,99. Só R$ 4,99 que por acaso é o mesmo preço do flutuador, o conhecido espaguete. R$ 4,99 tem que aproveitar, hein? Tem bola de vôlei por R$ 29,99. Bola de futebol colorida número 5 por R$ 29,99. Chegamos na Páscoa, você divide tudo em 12 vezes sem juros. Tem presente já pronto pra você. E o coraçãozinho da Páscoa, vá com chocolates que você encontra aqui, parcela em 12 vezes. Tem embalagens pra você que tá comercializando ovos, gourmets e tudo mais. Você encontra tudo aqui, viu? Embalagens, cesto, a palha. Tudo isso você encontra nas lojas G. A palha tá R$ 2,99 o pacote. Você monta uma cesta tranquilamente com a palha R$ 2,99. Pelúcias, também na oferta pra você. Sacolas, assim como aqui a gente vê embalagens. Vê outros presentes ligados à Páscoa. Tem chocolate à vontade pra você aproveitar. Tem, escuta, olha isso, gente. Que chique. Potiche, bico de jaca. Só R$ 24,99. R$ 24,99. R$ 39,99 é a boleira. Essa aqui, ó. Tá vendo que chique? Boleira com prato. Inclusive, é... Estilo essa, desculpa. Essa aqui é outra, tá? Mas é isso aqui. Duas peças, tampa e o prato. R$ 39,99. Tem? Jura? Jura que eu vou pagar só três? Já deram risada aqui. Escuta. O chocolate Nestlé Classic. Pera lá, que eu devia ter começado a live com isso aqui. R$ 3,99. R$ 3,99. Deixa eu ver se tem mais. Eu tenho uma caixa fechada aqui pro boa. Não é que maravilha, ó. Comer Nestlé Classic por um bom tempo. Tem Kinder Ovo que a criançada gosta. R$ 5,99. Mais barato que... Preciso contar isso aqui pra minha cunhada. Meu sobrinho adora o Kinder Ovo. R$ 5,99. É o menor preço, tá? Porque o tio compra e o tio sabe. Não tem mais barato. Olha eu achando que pagando R$ 14,00... Compro até hoje. R$ 2,00 por R$ 14,00. R$ 15,00 estava economizando. Aqui é R$ 5,99 cada um. Viu? Precisa de cooler? Vamos... Deixa eu mostrar alguns pra você. Caixa térmica R$ 79,99, 34 litros. Tem essa aqui com rodinha R$ 10,00 de R$ 13,99. Aí tem sugestão em 5 vezes pra você. Deixa eu mostrar aqui na frente rapidinho mais alguns produtos. Ah, isso. Isso é muito bom. Porque você gosta de café? Se não gosta de café, gosta de chá. Se não gosta de chá, pode gostar dos dois também, né? É R$ 26,99 a garrafa térmica de um litro pra você nas lojas G. Tem panela de pressão clock? R$ 129,99. Doze parcelas de R$ 10,99. É isso? Salvo engano. Eu não sou muito bom de matemática, por isso sou jornalista. Sou de humanas, não sou de exatas. Você tá vendo lixeira 12 litros por R$ 12,99. Aqui a gente tem faqueiro 20 peças por R$ 22,99. Só R$ 22,99. Temos também panela de pressão 4,5 litros. Essa panela de pressão é boa. Tem o certificado do Inmetro, claro. R$ 39,99. R$ 39,99 é isso mesmo. Panela de pressão R$ 39,99. Apenas deixa o toque, a mania do toque. Deixa eu acertar a panela aqui. Desacertaram a panela aqui. Você vai achar que a panela tá errada. E não é assim não. É agora sim. Olha lá. Que bonitinha. R$ 39,99. Terminando aqui, mostro pra vocês. Jogo de copo com seis copos, R$ 13,99. Você pode ver que são vários formatos, mas você encontra o que você precisa dentro das lojas G. A parte de cutelaria tá em promoção. Aliás, os plásticos, você andando aqui, ó. Tudo é muito bom e muito barato nas lojas G. A família toda compra. A família toda pode vir comprar, inclusive. Porque dá pra todo mundo comprar sem problema nenhum. Sabe por quê? Porque é barato. E além de ser barato, tem qualidade. E além de ser barato, tem qualidade. E além de ser barato, você parcela em 12 vezes. E além de tudo isso, tem tudo que você precisa. Faz o seguinte. Vem pras lojas G, que tem forma de gelo por R$ 3,49. Tem mini processador por R$ 19,99. Você encontra tudo. Realmente, tudo que você precisa nas lojas G. A gigante do preço baixo. Olha esse conjunto de talher. Eu quero encerrar, mas não para de ver oferta. R$ 59,00. Olha esse jogo de talher aqui, gente. 24 peças. Você parcela, tá? Dá pra fazer R$ 10,05,99. Vem pras lojas G. Você vai gostar. Você sabe que você vai... Olha os vidros aqui, ó. Que estão na moda aqui, ó. Tudo em oferta. Tô vendo aqui, ó. Tá vendo? O Lucas tá mostrando pra você. Tudo em oferta. A partir de R$ 9,99. Vai. Vem que eu tô te esperando. Até o final de semana eu garanto esses preços pra você. É só nas lojas G que você faz economia todo dia. Sábado aberta também até as 5 horas da tarde. Eu te espero nas lojas G. Porque agora eu vou pegar Kinder O. Vou pegar chocolate. Vou pegar tudo. E se precisar no domingo, tem as lojas G lá das nações. Tá bom? Fique à vontade porque nas nações tá aberta de segunda a segunda. Vem pras lojas G. Aqui é barato todo dia.